Se Jesus é teu amigo, bota palmas Se Jesus é teu amigo, bota palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bota palmas Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo faz uhul